É isso aí galera, estamos mais uma vez aqui nessa matinha, na beira do rio, estou fazendo um almoço agora, um arroz branco com azeite de coco, uma pimentinha de cheiro, fritando um pedacinho de frango que a gente trouxe, feijãozinho, fazer um cafezinho mais tarde, é isso aí. Fiozinho aí, água gelada, opa o cara tomou um banho, ele está adiando naquela rede, vamos almoçar mais tarde, vamos armar uma câmera ali, num buraco, num tatu ali, vamos deixar a noite toda aí, para ver se a gente filma esse tatu saindo desse buraco, colocar a rede também para ver se a gente pega ele, se a gente pegar a gente filma aí pegando e soltando, é isso aí, vamos lá para preparar essa comida aqui para a gente almoçar. E aí é o almoço né, molhozinho que a gente traz, arrozinho, esse menino sabe fazer arroz, soltinho no meio da mata, suquinho, limãozinho já cortadinho aí, outro aqui, e vamos almoçar né.